o 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 Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se me adonda, desculpe que tem outra que dia